Olá, tudo bem com você? Marcelo Akira por aqui com mais uma dica de construção residencial. No vídeo de hoje eu quero responder a pergunta que a Carol deixou para mim aqui no canal, onde ela pergunta, Marcelo, qual é a sua opinião sobre eu utilizar blocos de concreto ou utilizar tijolo, bloco cerâmico? Deduzo eu que essa seja uma dúvida bastante comum e quem sabe seja a sua dúvida. E eu respondendo ela, eu posso estar te ajudando também, tá bom? Então, como sempre, eu não vou dizer o que é melhor e o que é pior. Eu vou expressar a minha opinião sobre cada material, sobre cada produto, porque cada produto ele tem a sua especificidade. Então ele pode ser muito bem empregado em um local, quando o outro não pode ser empregado. Então não existe o melhor e o pior, existe sim a sua necessidade e se esse produto, esse determinado produto atende a sua necessidade, tá? Então eu separei oito pontos que eu acho importante você saber, para quando você for comprar ou se você estiver se planejando, você poder conhecer melhor os produtos e saber o que você vai comprar, tá bom? O primeiro deles é com relação à produção, como que é produzido tanto o tijolo quanto o bloco de concreto. O tijolo, ele é argila misturado com água. Então passa por um processo de descanso, acontece essa mistura, depois isso passa por uma extrusora, onde esse monte de barro vai passando, vai sendo prensado ali e do outro lado vai sendo o tijolo que a gente conhece. E daí isso vai para um forno, isso é aquecido, é queimado, depois isso descansa para ser resfriado, aí ele está pronto para a gente utilizar. O processo completamente diferente é o bloco de concreto, onde eu não vou pegar agora argila, o barro lá da natureza, e sim eu vou fazer uma receita, uma mistura, que é o concreto, onde eu vou misturar água, areia, nesse caso para o bloco pó de pedra, pedrisco e o cimento. Essa mistura é o que vai dar o formato e a resistência para o bloco de concreto, tá? Essa massa, esse concreto, ele é prensado, ele é numa prensa mesmo para dar o formato do bloco, isso depois ele descansa aí numa câmera úmida com temperatura e pressão controlado, e para isso dá resistência ao bloco. Depois que ele atinge a sua resistência, ele está pronto para uso. Então são materiais completamente diferentes, tá? O segundo ponto é com relação ao uso. Ao uso não, aonde ele vai ser empregado, qual é a sua função. O tijolo, em geral, a gente usa ele para divisórias, ou seja, ele não tem função estrutural, ele serve para vedação, para separação dos ambientes. Semelhante a isso, o bloco de concreto também tem a função. Acontece que tem uma coisinha um pouquinho diferente entre os dois. O bloco de concreto, ele tem, além da função de vedação, ele tem a função estrutural. Logo, o bloco, ele economiza algumas coisas. O tijolo, por sua vez, eu preciso fazer uma estrutura que vai dar sustentação para casa. Isso a gente faz com tijolo, com pilares e vigas. Em geral, esses pilares e essas vigas, a gente faz ele de concreto armado, que é um tipo específico de estrutura. Podemos utilizar outros? Podemos. Podemos utilizar ferro, madeira, aço galvanizado, mas não é o nosso foco aqui agora. Então, em eu utilizando tijolo, estou utilizando estruturas de concreto armado, pilares e vigas. O bloco de concreto, por sua vez, ele assume essas duas funções, estrutural e de vedação. No começo, quando eu comecei a falar da estrutura, é que existem também blocos cerâmicos que também tem uma função estrutural, mas não é desse que a gente está falando. Eu estou falando daquele tijolo com furos, com seis, oito furos aí que você compra nas lojas de material de construção. Um terceiro ponto é com relação às formas, com relação às caixarias. Quando eu utilizo tijolo e estou utilizando concreto armado, eu preciso moldar esse concreto. E para eu moldar ele nas dimensões que eu preciso, eu utilizo tábua, eu utilizo madeira. O bloco de concreto, por sua vez, não precisa ser nada moldado, porque ele me permite utilizar um bloco específico, que a gente chama de bloco canaleta. É uma canaleta mesmo, onde eu coloco a ferragem aqui dentro e concreto. Os encontros dos blocos também, ele tem que eu fechei, por exemplo, duas paredes aqui. Aqui no encontro deles tem algum furo, tem um furo e eu posso colocar ferro ali dentro e concretar também. Então eu criei um pilar nesse encontro e criei também uma viga nessa canaleta. Quando eu coloco tijolo, quando eu uso o tijolo, eu preciso fazer esse pilar e essa viga com tábua. Então eu elimino a caixaria da minha obra. Isso querendo ou não, gera um pouco de acelera a minha produtividade. Vai depender um pouco da equipe que está trabalhando com o teu bloco. Nem sempre toda equipe é produtiva e eu vou falar isso no sétimo passo. Um quarto ponto que eu quero tratar com vocês é que o tijolo funciona como uma barreira térmica e acústica da nossa casa. Sabe né, o tijolo tem os seus alvéolos, que a gente costuma comumente chama de furos. Então ele tem um tijolo de seis furos, oito furos, doze furos. Esses furos, quando eu estou assentando eles na nossa parede, fica ar preso ali dentro. Então esse ar, ele cria uma barreira entre o meio ambiente e a nossa, entre a área externa e a área interna da nossa casa. Mas Marcelo, o bloco também tem os seus furos e ele também vai ficar ar ali parado. Realmente, acontece que o bloco ele é muito poroso. Então a troca de energia do meio ambiente com o bloco é muito maior do que a troca de energia com o meio ambiente com o tijolo. O que isso quer dizer? Que em dias muito quentes, lá fora está bem quente e a tua casa é de bloco, a tua casa ela tende a esquentar mais rápido do que quando você tem uma parede de tijolo. Em dias que lá fora está muito frio, as casas que tem bloco, ela tende a resfriar mais rápido do que as casas que tem tijolo. O que isso traz pra gente? Casas com bloco, bloco de concreto, o consumo de ar condicionado tende a ser maior. Casas com tijolo, com parede de tijolo, o ambiente ele fica mais gostoso. Ele não perde tanto calor em dias de frio e ele não ganha tanto calor em dias mais quentes. Um quinto ponto é com relação ao projeto. O bloco de concreto, como eu disse que ele tem uma função estrutural, eu não posso ficar quebrando ele, não posso quebrar onde eu quero. Então quando eu vou fazer o projeto, eu preciso modular o tamanho dos cômodos, o tamanho dos ambientes, em função do tamanho do bloco que você vai estar utilizando. Isso o teu pedreiro, o teu engenheiro, o teu arquiteto vai te orientar muito bem. Diferente do tijolo, que ele é perfeitamente quebrável, eu consigo quebrar e dar dimensões do tamanho que eu quero pra ele. Então eu não me preocupo quando eu estou fazendo um projeto, por exemplo, qual é a dimensão do tijolo que você vai comprar, porque daí o pedreiro na hora ele adequa esse tijolo, ele quebra, ele corta esse tijolo na medida que é necessária. Então se você optar por fazer uma construção com um bloco, você não tem essa flexibilidade de estar construindo a tua casa nas medidas exatas que você quer, ou você não tem essa flexibilidade. O teu projeto tem que ser modulado nas medidas do bloco. Um sexto ponto é com relação à produtividade. Isso é uma coisa muito específica de região pra região. Isso é um ponto que acontece muito aqui comigo. A minha mão de obra aqui, ela não é muito acostumada a trabalhar com blocos de concreto. O que acontece? Eles reclamam muito que o bloco é muito pesado. Então eles começam trabalhando bem durante o dia, a hora que chega lá pelas duas, duas e meia da tarde, eles estão bastante cansados. Então o que isso quer dizer? Às vezes eu estou comprando um bloco achando que eu vou aumentar a produtividade da minha equipe, eu vou economizar com a caixaria já que eu não vou precisar comprar madeira, mas no fritar dos ovos o meu pedreiro, a equipe do pessoal que está assentando os blocos, ele começa a cansar muito. Então eles perdem produtividade, porque eles são muito acostumados a trabalhar com tijolo. Mas isso é particularidade de cada região e de cada mestre de obra, de cada equipe de assentadores de bloco e de alvenaria de tijolo. Com relação às instalações, esse é o sétimo ponto que eu quero falar com vocês. São as instalações elétricas e as instalações hidráulicas. O bloco, por ele ter alguns furos, ele me permite passar toda essa tubulação por dentro. Ele me permite uma certa economia, eu evito estar quebrando a parede como isso acontece com o tijolo. Quando eu vou passar essa tubulação dentro do tijolo, por exemplo, eu vou ter que rasgar essa parede, seja com marreta, seja com talhadeira, com serra, com discos. Isso gera-se pó na obra, isso gera-se muito entulho e demanda de ter um profissional fazendo esse serviço. Quando eu vou fazer a construção com o bloco, simultaneamente ao assentamento, eu já consigo adiantar muito o trabalho das instalações, que eu vou passando por entre os furos do bloco, eu já vou deixando toda a tubulação elétrica e hidráulica passada. Isso não quer dizer que eu não vou precisar fazer algum furo, fazer algum recorte no bloco, não é isso. Só estou querendo dizer que eu aproveito os furos do bloco para passar a tubulação. Isso, querendo ou não, ganha tempo, ganha produtividade nos serviços. E por último, um oitavo ponto é com relação aos custos. Isso varia muito. Se você comparar o tijolo com o bloco, o bloco é muito mais caro do que o tijolo. Só que você tem que pensar que você não vai analisar custo unitário, um por um. Você precisa fazer o custo, o levantamento de toda a quantidade de blocos que você vai usar na sua casa e fazer o levantamento de toda a quantidade de tijolos que você vai usar na sua casa. Aí você pode fazer um comparativo. Só que também não é comparativo de produto por produto. Você precisa conhecer a sua mão de obra, saber se ela é acostumada a trabalhar com bloco, se a sua mão de obra é acostumada a trabalhar com tijolo, se o custo da madeira, da forma, aí na sua região, compensa o custo do bloco. Porque o tijolo, além de eu tenho mão de obra mais barata para sentar tijolo, mão de obra mais fácil, em contrapartida eu gasto com a caixaria. Diferente do bloco, que em algumas regiões a mão de obra é mais difícil, é um pouco mais cara, mas eu ganho tempo com a caixaria. Eu não preciso fazer esse serviço. Então você precisa analisar todo o contexto, todo o conjunto, para você poder saber o que vale a pena para a sua construção em termos de custo. Mas de tudo aquilo que eu falei, o que eu queria que você captasse bem, é que são produtos diferentes, eles têm funções diferentes, apesar de se assemelharem, mas tem pontos específicos que é necessidade sua. Se você mora, por exemplo, em uma região onde as temperaturas tendem a ser constantes, não faz sentido você ficar se preocupando quando a sua casa vai esquentar ou se vai esfriar. Agora, se você tem regiões, por exemplo, aqui onde eu moro, que as temperaturas oscilam muito, de manhã está muito frio, a tarde esquenta bastante, a noite esfria de novo, e às vezes tem períodos do ano que é muito quente, períodos do ano que é muito frio, então aí compensa você estar se preocupando com essa questão térmica e de conforto da sua casa. Então é isso, espero ter te respondido, Carol, espero ter ajudado você a solucionar esse problema, e espero também que eu tenha ajudado muitas outras pessoas. E como sempre, se esse conteúdo está sendo relevante para você, se você acha que esse conteúdo está surtindo efeito aí no seu dia, nas coisas que você está fazendo, compartilhe ele com seus amigos, compartilhe no WhatsApp com eles, aqui no YouTube tem um campo ali onde você pode clicar e mandar direto no celular dos seus amigos. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, aproveita e me ajuda a divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Se você não sabe, esse vídeo faz parte de uma série de 500 vídeos no desafio que eu me propus, então todos os dias eu gravo um vídeo, todos os dias tem um conteúdo novo aqui para você, um conteúdo relacionado à construção residencial. Então é isso, um forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.